Música É de marido do véis Cada dia que passa um dia de uma frase Música Dizem-te de assim real não estou, não me perco na vida, eu não vou Cada dia que passo me sinto mais frente, essa hora aqui tudo corre bem, corre bem Sou cantando no pé, nigga quer falar só pra quem Tô perfeito só quero aparecer, muitos niggas só querem me ver Sou cantando no pé, tô perfeito só quero aparecer Muitos niggas só querem me ver, tô querendo me ver Sou cantando no pé Sou cantando no pé Sou cantando no pé Sou cantando no pé Eu jogo bonito tipo eu sou ronado, reira critica não tem nada a ver E é muito benga que eu tô a matar, reira critica não tem nada a ver Me passam a bola vou jogar bonito, cuidado com a boca Vão levar chapada, meu filho é bem caro, niggas só me pagam, é tão raro Não me perco na vida, eu não vou, mamem só ora, seu filho tá bem E é muito flow que nós tamo a matar, cheia de game, já não quer levar Tá um no boda, rola só quebam, vou lá bater mesmo senta no chão Rolo no beat tipo só com benga, tiro um subito e vestido da via Com o beat de lado me sinto uma vibe, meu self tô de frente nesse game Sou cantando no pé, nigga quer falar só pra quem Tô perfeito só quero aparecer, muitos niggas só querem me ver Só querendo ir ver, só cantando no pé Tô perfeito só quero aparecer, muitos niggas só querem me ver Só querendo ir ver, só cantando no pé 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 Eu tô perfeito só quero aparecer, muitos niggas só querem me ver Só cantando no pé A outra vez só quero aparecer Porque fica só querendo ir ver Só querendo ir ver Andando no pé Só cantando no pé Só cantando no pé Véle, meu, se protacha Véle, meu, se protacha